O projeto está em desacordo com esse compromisso em parte da CBS, de doar esses ingressos para as pessoas portadoras de acima. O projeto está em desacordo com esse projeto, de doar esses ingressos para as pessoas portadoras de acima. O projeto está em desacordo com esse projeto, de doar esses ingressos para as pessoas portadoras de acima. O projeto está em desacordo com esse projeto, muito bem representado, falaram de forma bem clara que como faltam dois anos para a Copa do Mundo, muitas coisas podem ser mudadas. Só depende da boa vontade, principalmente dos governadores daquele estado, dos prefeitos daquele estado, das empreiteiras que estão fazendo as obras e dos seus engenheiros e arquitetos. Você não acha que um eventual não cumprimento ao longo das obras, que precisa ser corrigido mais tarde, pode, se não chegou a levar a casa suspeita, pode estar havendo um seno intencional para depois ter um ativo de discussão? Não, se definitivamente a partir de hoje nenhuma prefeitura, nenhum órgão tomar uma iniciativa que tem que ser mudada, é claro que a gente está falando aqui de aditivos e enriquecimento ilícito de alguns políticos. Ainda não te contas, tem esse conflito entre o que diz o decreto e o que diz as notas técnicas. Quem cabe dizer qual é o percentual que deve ser cumprido até que se fiscalize? Essa pergunta, não sei se vocês lembram, eu fiz para a Sinaema, e segundo eles, também não sabemos o que fazer. Eu acredito que a gente tenha que seguir a nossa lei federal, mas segundo a FIFA, tem um outro número, e tem outras pessoas que têm outro número, enfim. Como os dois profissionais da própria Sinaema colocaram bem claro que não existe hoje um órgão do país que é competente para fiscalizar isso. Então a minha ideia é fazer esse grupo, de acordo com alguns deputados aqui, engenheiros, arquitetos e principalmente representantes do Ministério Público.